Além de dar um passeio nesse final de semana, você vai aproveitar super saldo aqui da Toque Stock durante a semana inteirinha, mas principalmente no domingo, porque quem chegar primeiro vai levar vantagem. Aqui o que tem? Peças, protótipos, peças que estavam em exposição, às vezes com pequenos defeitos, peças que saíram de linha ou mesmo peças que não tem a quantidade necessária para ficar exposta na loja. Então você encontra aqui o preço abaixo de custo. Por exemplo, esse sofá de dois lugares tem quatro peças, você vai pagar só R$ 185,00. O preço dele normal seria de uns R$ 300,00, R$ 400,00 na loja novo. Aqui R$ 185,00 tem quatro peças. Dá uma olhadinha no armário. Esse armário infantil, todinho em madeira maciça, você vai pagar só R$ 110,00. A gente não paga nem a madeira do armário. Tem sete peças desse armário, tá? E tem um pouquinho de tudo aqui. Tem até edredom. Você encontra toda a linha de acessórios. Tem mesa para reuniões, cadeiras, poltronas, estantes, colchão, cama, tudo que você pode imaginar. Um pouquinho de tudo. Vamos passar para cá? Que tem a linha de acessórios para a cozinha, tem jogos americanos, pratos, copos. Aqui tapete, cortina. Vamos dar uma passada naquela bandeja ali? Olha o preço dessa bandeja, R$ 90,00. Tem mais ou menos umas 100 peças para você aproveitar aqui no saldão da Toque Stock. Agora, cadeira para jardim. Muita gente procura, principalmente nessa loja aqui, você vai encontrar 200 peças dessa cadeira a preço inacreditável. Cadeira, R$ 6,95. E tem mais uma coisa, hein? Os seis primeiros compradores vão levar de presente uma mesa como essa para o jardim. Então, está muito mais fácil você comprar aqui no saldão da Toque Stock. Olha o que tem de coisa lá em cima. Você encontra muita variedade e pode aproveitar e vir correndo para cá nesse final de semana. Gente, eles vão ficar abertos no sábado das 9h15 até as 16h e no domingo das 9h até 1h da tarde. Fica na Avenida Tucunaré 500, em Tamboré, em frente à Torre da Ronda. Fácil, fácil. 7250440. Saldo Stock Stock.